Fala Amém, tudo bem? Estou revisando aqui, acho que finalizamos Está bem confortável A ação das cordas está bem baixinha A alavanca está funcionando bem Vamos! Então me avisa se você vai querer vir hoje Eu vou agora fechar aqui a cavidade das molas E já vou deixá-la toda higienizada Para você poder retirar Só me avisa se você vai vir hoje Para a gente combinar certinho Abraço!